Na semana do meio ambiente, a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, veio aqui em Rolim de Moura, em volta aqui do Rio Anta, e plantou algumas mudas de árvore nativa aqui do estado de Rondônia e do nosso município. Viemos aqui ver como é que está sendo tratada essas mudas. Encontramos o seu João, morador aqui perto. Nos informou que ele está cuidando, ele está aguando todo dia aqui as mudas em volta do Rio Anta. Sozinho, agoi de baldo, agoi toda tarde, um dia ou outro não agoi. O senhor me falou que quando o senhor está aguando, alguns moradores até questionam o seu trabalho. É, pô, eu disse que antes cresceu mais, eu quero fogo. Não gosta não, eu gosto, aqui é da Prefeitura, eu falei assim, o que manda aqui é a Prefeitura. O senhor está cuidando bem, a gente percebe que está bonita. Estou cuidando bem, agoi toda tarde, agoi até de noite, no escuro agoi. Outra coisa que o senhor estava me falando, seu João, é que a Secretaria de Obra falou que ia trazer uma caixa aqui, colocar no meio, para ficar mais fácil o agoi, que o senhor está buscando um balde de água lá na sua residência. E agora que o senhor conseguiu uma caixa lá no bairro Bom Jardim, que o senhor pagou para trazer uma caixinha velha para cá. Aí o amigo veio aqui, onde se ia trazer uma caixa d'água e ia trazer uma caixa d'água para plantar. Aí não trouxe, porque não deu certo, né? Está aguardando. Está aguardando. E é hora de fizer o pranto. Tanto carinho. Parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo, seu João. O senhor como morador, o senhor não trabalha na Prefeitura. Mais uma prova que a população, os moradores de Rolim de Moura e também aqui vizinho, pode fazer a diferença, porque quando isso aqui crescer, vai ficar muito bonito. Eu acho bonito que fica bonito aqui para o povinho, ver, ver. Aí eu vou aguardar, quando o povo chegar, eu quero que for o Cearense que aguardou. E o mais importante, gente, vou mostrar aqui, vou chegar perto. Essa caixa d'água é a caixa que o senhor João falou, que ele buscou lá no bairro Bom Jardim. Pagou um frete, um carroceiro para trazer. Olha aqui, ó. Água. Sai lá da casa do senhor João. E a caixa está cheia, né, senhor João? Está cheia. Eu vou aguardando. Vou aguardando aqui. O senhor João não para. Mais aqui, ó. Aguardando. Aguardando. Estou aguardando aqui, o dia todo, duas vezes no dia. Esse é o trabalho do senhor João. E faz com amor. Sem esperar nada. Mas o que a gente pede para a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente, que dê condições o senhor João fazer esse trabalho. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Obras, né, com a pessoa do secretário, que é o Marcelino. E ele tem, assim, nos ajudado indo lá molhar essas plantas. Mas é claro que isso não é possível se fazer todo dia, né, porque a equipe dele, de funcionários da obra, tem aí várias obras na cidade, né, que ele já tem essa responsabilidade, mas mesmo assim ele está nos ajudando. Então, agora o que nós pretendemos fazer é tentar conseguir, né, a Secretaria do Meio Ambiente está tentando, o Marcelino também está tentando, uma caixa d'água para a gente colocar lá, porque o seu João, que é um morador, se disponibilizou e, se tiver a caixa d'água, ele continua molhando essas plantinhas para a gente. E aí eu gostaria de pedir também que, assim, os outros moradores, né, que se tivessem interesse, ajudem também, né, porque o seu João está se disponibilizando, mas se todos os moradores daquela rua ajudassem, facilitaria, né, para o seu João e a gente ficaria muito agradecido, né, por essa colaboração. Todos os moradores ali foram convidados a estar naquele dia. Infelizmente, nem todos estavam lá. A gente também acha que teve algumas que foram retiradas, porque, como a gente disse, foram plantadas espécies muito valiosas para a nossa região. E esse pensamento, sabe, Cleiton, é o que entristece a gente. Quando eu falo para as pessoas que esse trabalho que eu tenho de fazer educação ambiental com adulto é muito difícil.